...a conseguir ali o passo para Pedrinho. Muito bem, grande visão. Corte imperial de, dá-me a ideia, Igor. Infacto, já temos 30 segundos para lá na hora. Novo canto para o Corinthians, batido, Muriel. Inicialmente do Gabriel, agora com Pedrinho, jogando em zona central. Atenção ao passo, a sair e o corte de... Júnior Urso, Pedrinho. Maior dinâmica também por parte da equipe do Corinthians. Novamente, ali com Pedrinho. Fagner, a tirar muito bem o adversário do caminho, depois... Fagner, a colocar para Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho, tenta alfantar. Ganso, está com dificuldades. O defesa central da equipa do Fluminense. Mas há ali uma queda. O árbitro deixa jogar. Vai colocar a bola fora. Não, ainda ninguém se apercebeu que o Nino está em dificuldades. Alá, alá. É só o lançamento já executado. Agora o Fluminense parou, porque esperava uma evolução. É, e agora, e agora, o caldo está em torno a palco. Sendo que Marcos Paulo arranca muito pela esquerda. Ione Gonzalez, o Fluminense. Isto porque quer levar a equipa do Corinthians. Matheus Vital. Para Pedrinho. Ainda Pedrinho, vai para o cruzamento. Ponto a pé. Ainda não mais complicado. Ainda posso de bola para a equipa do Corinthians. Alá, está muito pressionado. A defensiva do Corinthians. E agora vai tentar aproveitar este auxílio. Que arrancam rapidamente. Fagner. Se o colocar no corredor central para a presença do flambo do jogo. Releice-se a receber. Tem o apoio do lateral. É para lá que vai a bola. Atenção ao cruzamento. Virou ali o adversário do caminho. Mas não com o Alimense. Podemos desenhar isto um pouco como 4-3. A última fase, essa diagonal. Feita pelo Ione e pelo Marcos Paulo. Não está a sair. Porque eles. Com Cance. Nené. Se puder fazer a bola. Agora muito pouco completamente. Com Daniel e Paulo Henrique Cance no mesmo corredor. E agora atenção. A equipa do Corinthians pode tirar aqui o cruzamento. Pode criar perigo. Lá vem Cleiton. Júnior Urso. A ver muito bem Pedrinho. Olha o cruzamento. Grande. Júnior Urso. Fagner. Tem apoio do Pedrinho. Não passa ali por Marcos Paulo. Este é Pedrinho. Vai tentar virar o flambo do jogo. O cruzamento. Vai ser difícil também. Vai ser difícil também na equipa do Corinthians. Perceber. Propriamente este Fluminense. Toda a dinâmica deste Fluminense. Foi Mateus Vital. Quem colocou inicialmente em Manuel. Depois um pouco mais. Bem a bala colocada em Júnior Urso. Subida também dos laterais do Corinthians. Este é Pedrinho. Ainda Pedrinho. Daniel Laflar. O colombiano. Pelas faltas de oportunidades. De um lado e do outro. Mas claramente que o Corinthians. Nem insistência por parte do... Deitar ali as mãos à cabeça. Diz que não foi bem assim. Mas a falta está assinalada. Está também já cobrada. O Fagner entregando para Pedrinho. Pedrinho para Júnior Urso. É para Fagner. Pedrinho. Vai levantar. É para o lateral. Atenção. Fagner. Cruzamento. Joga pelo segundo. Bem jogado. Mas depois falta o passe. No começo da frente. Outra vez Vital. Vai buscar o jogo. Tira o cruzamento. Pedrinho. Não consegue fazer o golo. Remate de Pedrinho. Exatamente Chatsen a bater. Chatsen que abre aqui para Pedrinho. Já está pressionado por dois. Tenta fazer a finta. Não consegue. É tentado. Tira e tinta para o peito de Pedrinho. Fagner lá. Tem Frazan pela frente. Daquela combinação. Pedrinho vai para o remate. Remate ali no tributo. Com o final Rio de Janeiro. E pelo menos empatar com golos. Já daria passagem. Fica lesionado Pedrinho. O árbitro já disse que é lançamento. de linha lateral. E será executado pelo Fluminense. Mas fica em dificuldade. No corredor central. São muitos dos jogadores a defender. E temos confirmação dessa... dobro.